Ok pessoal, como vocês sabem, a exploração de petróleo é uma atividade que demanda muita energia. Para se ter uma ideia, para fazermos uma analogia, nesta sonda de nosso trabalho aqui na Saipen do Brasil, nós temos uma potência instalada que seria suficiente para alimentarmos um bairro residencial considerável, com aproximadamente 500 casas. Então, esta energia, nós precisamos que ela seja de qualidade, nós precisamos de uma energia elétrica de qualidade e precisamos de índices satisfatórios no atendimento das nossas necessidades. Nesse íntere, a Caterpila tem sido uma parceira sólida no nosso trabalho. Nesse ramo, só se trabalha com parceria. Especificamente, o pessoal da assistência técnica da Marcosa tem dado apoio técnico, visita técnica, fazendo o trabalho de coleta de óleo, que é aquela proflaxia do sistema, para antecipar possíveis danos aos nossos motores. Aqui na sonda, nós temos cinco motores, sendo um do acampamento, que é este que vocês podem ver, que é um motor 3406 e temos ainda quatro motores associados de referência 3512, que demandam a potência instalada para a sonda. Com o advento da eletrônica de potência, todos sabem que a demanda de energia vem aumentando, os problemas com harmônicos vêm aumentando e nós precisamos de uma resposta muito eficiente dos motores. E aí é onde entra o trabalho da Marcosa, é o trabalho da Caterpila. O pessoal está de parabéns, porque tem atendido realmente nossas necessidades. E esperamos continuar com essa parceria, fazer com que as empresas multipliquem os seus investimentos, porque isso só traz logração de êxito para o Brasil, para todos nós trabalhadores, que nos damos bem com esse trabalho de parceria e esperamos ainda que esse trabalho seja feito de uma forma contínua, como tem sido feito, tá bom? De uma forma que todos os nossos objetivos sejam alcançados. Muito obrigado. Meu nome é Keith Adams, eu sou o coordenador, port engineer, para Oatmar e Natal. Nós temos, agora, um vessel, a C. Empress, que está trabalhando aqui para Petrobras. Our vessel é equipado com a 100% Caterpilar. Nós temos a 3516 mechanical drive, porque essa boat é 10 anos, então, os engines não são as mais up-to-date, como a Caterpilar tem. Mas eles são definitivamente reliable. Ore companhia é 98%, 90% Caterpilar vessel. O motivo é que o nosso proprietor, o CEO, o Dr. Gary Schwiss, escolhe Caterpilar para o seu dependimento, o relívio e o serviço que ele foi feito para nós. At the present, we have, in Brazil, 27 vessels, and of the 27 vessels, there are 3 that are not equipped with Caterpillar, and the rest are Caterpillar, so we demand a lot from Caterpillar because of the work that is performed with these vessels, and we are getting it. Right now, the Sea Empress is in Natal and working for us here, and we come to Natal looking for a dealer and found that Marcoza Caterpillar is located here in Natal, Fort Alisa, in the region where the vessel is working. So, we've contacted them and had a meeting with them and found that they are also a big partner in our operation now. We have had many contacts from other people that have said, you know, Marcoza is people you need to contact when you first get there. And we did, and we've had a meeting with the director, Jefferson Paris, and several others here with Marcoza. And our meeting was very productive and informal on everybody's part, but yet it was positive of what they could perform for us. And since that meeting, Marcoza has come to our need of a service and repair of one of our, of the Sea Empress while in Piracarul, Sira, and we were very pleased with the service that we received. I believe the mechanics were well trained, very, very cordial and professional. And at the same time, when we contacted the service department advising them that the vessel would be in, in the area for this service that was needed of the 2,000 hours, we gave them a date and, uh, they performed, uh, their obligation of meeting the date for the vessel coming into, uh, Piracarul. Uh, the, uh, the mechanics worked 24-7 if needed for us, but, uh, we only used them, uh, you know, as was required, 8, 12 hours a day, but the service at the end was very, very good. Uh, they were very professional. We, uh, will continue to use Marcoza, uh, as our service rep here, uh, because of the professionalism and the, uh, 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 the all-around service that we received from the parts, uh, was needed here the other day, and we, uh, we received them within a speedy time. And this is very important whenever you're working in the oil field industry. Uh, we don't have a lot of time to, to, uh, you know, wait for other, other people that might appear or not be reliable. Caterpillar is the one that we've chosen, and, uh, Marcoza is our representative for us here in this region, and we'll continue to be using them. And, uh, at that point, we thank you. Hello, uh, my name is Martin Descari. I'm in charge of the power generation for Cirque du Soleil on the Kidam Tour, South America. Uh, we rely on Caterpillar machines, uh, for power generation because we cannot rely on the city grid. We never use city grid because it's sometimes not as reliable. And, uh, we prefer doing running generators for the, our power needs. Um, we like Caterpillar because, uh, all around the world, uh, they have providers. They provide us with good service, good machines, and, uh, we don't have any problem with Caterpillar. It's, uh, withstand a lot of heat, uh, the cold, uh, they go through weather, and we run them on prime. So, it's not standby generator. It's always prime generators. So, they give full power all the time, and they're very, very reliable machines. The service is great. Uh, we, it maintains, uh, the machine properly. We call them. It's 24 hours delay, and, uh, otherwise, if it's an urgency, they come right away. Uh, here in Brazil, in Fortaleza particularly, we have the Marcosi, uh, people that come to us, and, uh, they do a very good job. So, uh, we really, uh, enjoy doing business with the Caterpillar people. Uh, it's a little bit more. controle de contaminação, que é sistematicamente auditado por técnicos da Caterpillar. Os excelentes níveis de classificação obtidos continuamente, aliados a técnicos treinados na fábrica, investimentos feitos em ferramentas de alta tecnologia e a certificação de qualidade final feita em nossos dinamômetros, dão aos nossos clientes a garantia de que, após uma reforma do conjunto, o motor Caterpillar está pronto para mais um ciclo de vida. E todas as noites, quando o sol se põe, uma garantia existe. Os grupos geradores Caterpillar continuam gerando energia em modo contínuo ou em prontidão para eventuais situações de emergência, com toda a credibilidade que os nomes Caterpillar Caterpillar e Marcosa garantem. Marcosa. A nossa energia gera as melhores soluções.